Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje a nossa trilha sonora vai ser de uma serra, assim, sabe? Não sei se tá dando pra vocês ouvirem, gente. Desculpa aí o barulho, né? Mas eu não podia deixar de gravar pra vocês porque hoje é resenha de base. E nós vamos falar da nova base da Avon, a Flowerless Ultramatte. Essa base, ela foi feita no laboratório da Avon lá de Nova York. Eles fizeram 18 cores, então aí nós já vimos aí um ponto mega positivo, né? Palmas aí pra Avon por ter essa diversidade de cores. Então, acredito que vai ter aí base pra bastante gente. Ela vem assim numa caixinha de bisnaga. Vem 30ml, que é a maioria das bases tem essa quantidade mesmo, né? E o que eu acho legal nos produtos da Avon é que as mesmas informações que tem na caixinha tem na embalagem. Então, você pode jogar a caixinha fora que você não vai perder nenhuma das informações, tá? Aqui vem a cor, ó. A minha na beige claro. E aí a gente já começa num ponto negativo porque essa foi a terceira que eu comprei pra acertar a minha cor, gente. Eu comprei outras duas bases, a mais clara de todas e uma depois dessa aqui, que é a beige médio. E na terceira tentativa aí eu acertei meu tom. Aqui na embalagem a gente tem essa faixazinha aqui, onde mostra a cor da base e ela tem cheiro de base. É aquele produto que mesmo que você cheire vendado, você vai saber que se trata de uma base. Então, vamos aí às promessas da marca, que nesse caso é muita coisa, tá, gente? A nova base líquida Ultramatte garante uma pele perfeita, com alta cobertura para cobrir marcas e imperfeições. E acabamento mate que dura o dia todo. Formulado com tecnologia Cor Fiel, que permite que a cor da maquiagem se adapte ao tom da pele. Aham, sim. Proporcionando um resultado muito mais natural que dura o dia todo. Desenvolvida para reduzir a aparência dos poros e a produção de oleosidade ao longo do dia. E aqui no modo de uso, gente, também tá informando que você pode aplicar quantas camadas desejar. E aqui indica que a aplicação seja com os dedos ou com a ajuda de um pincel. Eu testei com a mão, testei com o pincel, testei com a esponjinha. E o resultado final, digamos assim, que é o mesmo nas três aplicações. Antes de mostrar para vocês a aplicação dessa base, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o site CosDNA. Esse site, gente, é um site onde você procura a formulação do cosmético que você tá utilizando. E lá ele te mostra o que esse cosmético causa na sua pele com o uso prolongado. Ele te informa se tem proteção UV, ele te informa se causa acne, ele te informa qual o grau aí de problema que você pode ter na pele com o uso prolongado. E o que me fez recorrer ao site, quando eu comecei a testar essa base, é que todas as vezes que eu apliquei, eu senti uma ardência na pele, tá? E não ardeu os meus olhos, gente, em momento algum. O que eu achei estranho, porque eu tenho muito mais alergia nos olhos, né, do que na pele mesmo. Na pele eu não tenho alergia. E eu senti essa ardência aí em todas as aplicações. Então, eu fui lá no site, vou deixar passando aí imagens do site pra vocês. E eu procurei lá o que que tinha na formulação dessa base. O que eu achei lá, gente, foi que ela tem dimeticona, butileno e talco. A dimeticona é um silicone, tá? O butileno, ele é um conservante que pode causar irritação na pele com o uso prolongado. E o talco, que é o que garante a estabilidade do produto. Vou mostrar aí pra vocês os ingredientes também, que são propensos a você ter acne, né, com o uso prolongado. Mas, no geral, é uma base muito boa, muito boa. Então, como vocês puderam ver aí no site, tem apenas três elementos que causam acne. Mas eu não percebi nenhuma irritação na minha pele, nenhuma vermelhidão, além do que eu já tenho depois que eu retirei a base. Então, eu não vou deixar de utilizar ela por conta disso. Me conta aqui nos comentários se você já usou essa base e se ela também arde a sua pele. Gravei pra vocês aí, mais de pertinho, a aplicação da base, tá? Pra gente verificar a cobertura, verificar se ela transfere, verificar como que funciona aí quando ela entra em contato com a água. E depois eu volto aí pra dar as minhas conclusões aí pra vocês. Vamos aqui, né, nesse zoom da intimidade. Eu vou mostrar pra vocês a aplicação da base. E a primeira impressão que eu tive aplicando com o pincel Kabuki, eu pensei assim, nossa, como ela é muito seca, eu achei que ia ficar tudo arranhado. Mas, gente, depois as linhas que o pincel formou na minha pele sumiu. Não sei o que que aconteceu. Eu acho que ela muda aí um pouquinho quando você começa a passar o pincel e ela vai assentando na pele. Ela dá uma mudada, tá? Então, hoje eu vou aplicar aqui com o pincelzinho que eu tenho usado. Esse é o F80, o Flat Kabuki da Ruby Rose. E depois eu dou o acabamento, se necessário, com a esponjinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também a consistência da base. Eu achei, assim, gente, que parece que é uma base que ela vai acabar rápido. Eu sinto que eu, pra chegar na cobertura que eu gosto dela, eu sinto que eu passo um pouquinho a mais de base. Ela não escorre muito. Então, é muito fluida, mas é uma base líquida. Vou começar a aplicação aqui de um lado do rosto pra vocês verem como que funciona a cobertura dela, tá? Na hora que você passa ela, a impressão é que ela vai ficar toda rabiscada do pincel. Já passei aqui na metade do rosto, gente. Usei metade do que eu coloquei na latinha. Ela não riscou tanto, igual aconteceu das outras vezes, mas o pouco que riscou também, ele meio que some. Esses risquinhos, eles somem. Mesmo se você não usar a esponjinha, depois que a base acaba de secar, ele some. A secagem dela não é imediata, gente. Dá tempo de você espalhar, permite a construção de camadas, tá? Mas a secagem dela não é total, assim, de imediato. Meu rosto ainda tá preguentinho aqui, tá? E ela, depois ela seca totalmente. Como vocês podem ver, gente, a cobertura dela é de leve pra média. Ela não tem cobertura alta, tá? Que é uma das promessas também. Eu consigo ver aqui todas as minhas manchinhas, as minhas sardinhas. Ainda consigo ver a minha olheira, tá? Olha só, aqui ela nem secou ainda, ó, na pálpebra. Aliás, ela ainda está um pouquinho molhada, tá? Mas a cobertura dela é de leve pra média. E essa questão da adaptação da cor, essa tecnologia dela, é nada mais do que a base oxidar. O que eu achei o maior problema dela, porque eu comprei outras duas que não eram a minha cor. Essa aqui é a beige claro. Eu comprei a mais clara da marca e ela ficou clara pra mim depois que ela oxidou. E eu comprei também a beige média e ela também oxidou. E ficou minha pele, assim, como se eu tivesse mudado uns 3 a 4 tons de base, tá? Então, na terceira tentativa eu acertei, que foi a beige claro. Aí sim, depois que ela deu uma oxidada, ela ficou aqui no tom certo da minha pele. Vou passar aqui o restante da base no outro lado do rosto. E a gente vai fazer o teste da transferência. Passei aqui a segunda camada, como vocês podem ver a diferença aí na cor, né? Mas depois que seca, fica tudo certo. Eu gostei muito, gente, dessa base. Ela realmente deixa a pele bonita. Essa impressão de que o pincel vai deixar ela feia, que a pele vai ficar toda marcada. Depois que ela seca, não tem mais isso. A pele realmente fica muito bonita. Fica sequinha. Depois de um tempo, ela fica sequinha. É a base que eu menos precisei usar pó. Foi uma das coisas que eu mais gostei, assim. Ela realmente segura a oleosidade durante o dia. A pele fica muito bonita por muitas horas. Sem retoque de pó, foi o que eu mais gostei. Não indico ela pra pele madura e não indico pra quem tem muita linha de expressão. Porque aí, como é uma base muito seca, ela vai dar uma marcada, sim. Mas pra quem tem pele oleosa, se joga, porque você vai gostar muito dessa base. Já deixei ela secar uns minutos aqui. Peguei um papelzinho aqui, ó. Pra gente poder testar se ela transfere. Vamos ver aqui, ó. Gente, a transferência dela, não sei se vocês vão conseguir ver por causa da luz. Mas ela deu uma mínima sujadinha aqui no papel, que foi aonde que eu apertei no nariz, né? O nariz sempre entrega aí. Mas se não der pra vocês verem aí, eu vou deixar a foto lá no blog, bem aproximada aqui, pra vocês verem o nível de transferência, tá? A mesma coisa, a transferência foi mínima. Tem poucas manchinhas e também na região do nariz. A testa, ela não transferiu nada. Nada mesmo, nem manchou o papel. E nem embaixo, tá? Então, depois que ela seca, gente, ok, fica tudo certo. Se você tem pele de normal a seca e gosta de base mate, não vai nem precisar olhar pro pó. Sua pele vai durar muito, tá? Muito mais aí do que na minha, porque eu tenho pele oleosa. Uma das coisas que a marca promete é a redução dos poros. E isso aí, gente, eu não percebi, tá? Ela nem disfarça e nem evidencia os poros. Achei super ok nesse ponto. Você usar um primer, um protetor solar ou um hidratante por baixo também não vai reduzir o tempo de duração da base. Eu comecei a passar ela aqui agora com vocês na pele com hidratante e com protetor solar. Todas as minhas bases eu testo assim. Então, esses dois produtos aí, eles não interferem na duração da base. E como ela nem disfarçou e nem evidenciou os poros, é bom sim passar um primer por baixo. Uma coisa que a marca não promete, gente, é que a base seja à prova d'água. E ela tem uma resistência muito boa. O único problema é que ela mancha em contato com a água. Ela fica com aquelas manchas brancas, mas a base não escorre junto com a água. Gosto muito, por exemplo, depois de terminar a maquiagem, borrifar água termal, um fix plus ou um soro fisiológico, né? E com ela não tem como porque ela fica toda cheia de mancha branca. Onde bate a água ali, a mancha fica branca. Onde escorre a gota de água, dá aquela mancha assim escorrida de branco. Porém, a base não sai junto. E se você tiver paciência de esperar secar, se por algum motivo você molhar o rosto quando estiver usando ela, é só você ter paciência de deixar ela secar sem você mexer. Que aí ela volta ao normal, assim como se o rosto nem tivesse visto água. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tô com uma garrafinha aqui com soro fisiológico. Vou borrifar aqui pra mostrar pra vocês essas manchas. Olha só, borrifei bastante água aqui, ó. Tem água escorrendo. Vou colocar o papel aqui pra vocês verem que a água escorre sem nenhuma base. Nenhuma, nenhuma. Ó, o papel continua branquinho. Mas o meu rosto, gente, tá todo cheio de pintinha branca. Não sei se vocês vão conseguir ver. A luz do sol aqui tá meio estourada. Mas eu vou deixar a foto bem de pertinho lá no blog pra vocês verem. Nem encostando o papel na pele, ele sai sujo de base. Em lugar nenhum. Nenhuma gotinha de base no papel. Mas a pele fica toda manchadinha de branco. Não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Mas aqui, ó, tá cheio de pintinha branca. Vou deixar a foto. Confira na foto. Vou deixar o rosto secar pra vocês verem que depois a pele também volta ao normal. Como se a base nem tivesse visto água. Voltei, gente. Deixei a pele absorver aí todo o soro. E tá tudo normal. A pele tá como se eu tivesse acabado de aplicar a base. Todas aquelas manchas branquinhas que estavam aqui sumiram. Então, fica a dica aí. Se você estiver usando ela e molhar o rosto, é só você deixar a pele secar sozinha. Vou pressionar o papel bem de levezinho mesmo, como vocês viram que eu fiz aqui. E o papel saiu limpinho. Não tem base nele. Tá bom? Então, gente. Voltando aí. Vocês viram como que foi a aplicação da base. E a Avon, gente. Na minha opinião. Está de parabéns. Eles acertaram muito nessa base, tá? Até que, enfim, né? Porque quem já testou outras bases aí da Avon sabe que elas não são muito boas. A Avon acerta em cheio em outros produtos. Mas sempre peca na base. Eu acho que o maior problema dessa aqui é ela ficar branca em contato com a água. Mas é uma coisa que dá pra resolver também. Então, vamos voltar aí nas promessas da marca pra ver se eles cumpriram com tudo. Primeira coisa que a marca promete é a alta cobertura. E não, gente. Ela não tem alta cobertura. Ela permite, sim, que você crie camadas, como está aqui no modo de uso. E aí, você passando uma camada só, a cobertura fica leve pra média. Duas camadas, uma cobertura de média pra alta. Eu não tentei mais do que duas camadas. Até porque não é o jeito que eu gosto da base. Assim, pra você usar ela com protetor solar por baixo, com hidratante, com primer. Esses produtos aí, eles não alteram em nada a consistência da base, a forma como ela fica na pele e a duração. Então, pode se jogar aí nos seus hidratantes, nos seus protetores, que vai dar super certo. Outra coisa que a marca promete é o acabamento mate. E, sim, ela fica bem mate, mas é aquele mate confortável. Como eu falei pra vocês, essa é a base que eu menos precisei usar pó pra ficar com ela o dia todo. Eu tô usando ela aqui agora e já tem algumas horas que eu tô maquiada e não precisei retocar o pó. Usei o pó com pincel, que geralmente eu não faço. Eu só passo pó com esponja e eu usei com pincel nessa base e tá dando pra ficar assim tranquilamente. O acabamento dela é sequinho, sim. E o legal é que é um sequinho, mas que ela não seca de uma vez. Então, dá pra você espalhar com o pincel, com a sua esponjinha, deixar o acabamento na base do jeito que você gosta, né? A pele bem polida e depois é que ela seca totalmente, totalmente mesmo. Você não sente que você tá de base em momento algum. Tecnologia cobertura fiel que se adapta a todos os tons de pele. Gente, eu realmente não gostei dessa tecnologia da Avon. Tem outras bases que essa tecnologia funciona, sim. Ela, lógico que pra ela se adaptar, ela muda de cor, mas é uma coisa bem leve. Nessa base aqui, gente, é oxidação, assim, dependendo do tom, 3, 4 tons, que foi o que aconteceu comigo. A marca promete duas vezes aqui na descrição essa base durar o dia todo. E sim, ela dura o dia todo. Eu já fiquei com ela com mais de 12 horas e ela estava perfeita. Eu retoquei o pó só um pouquinho lá pras 4 horas da tarde, aqui na região do nariz, que é onde que a minha oleosidade é maior. E no final da noite, a base continuava linda na minha pele. Então, eu gostei muito. Ela dura, sim. Segurar a oleosidade e ela segura, sim, gente. É incrível que ela segurou a oleosidade aqui na região do meu nariz, que é onde que a minha pele é mais oleosa. E usando essa base, eu não preciso fazer aquele truquezinho que eu sempre mostro pra vocês lá no Instagram, que é passar pó compacto antes da base. Pó compacto, depois base, depois mais pó compacto. E com essa aqui, eu não precisei desse truque aí. Ela segura muito a oleosidade. Se você é das minhas, da pele puro óleo do milho, se joga que você vai gostar muito dela. Última promessa da marca é ela reduzir os poros. E não, eu não acho que ela reduz os poros. Ela nem ameniza e nem ressalta os seus poros. Você precisa, sim, de um primer. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já usou essa base, me conta aqui nos comentários. Eu quero saber como que ela se comportou na sua pele. Quero saber se ela ardeu, como aconteceu comigo. Compartilha o vídeo aí com as amigas. Deixa aqui nos comentários pra mim próximas bases pra eu estar trazendo resenhas pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.